E também estaremos anunciando este kit completo, que seria essa posição, olhando da esquerda para a direita, de frente ao seu porteiro coletivo. Um botão lateral, que é o primeiro aqui, aí depois a segunda posição é o botão central, a terceira posição é o botão central e a quarta posição é o botão lateral. Então quando você for comprar os botões, você precisa me especificar e comprar o botão certo, que tem diferença e tem as posições corretas, todas as posições corretas de colocar ele. É muito simples colocar no interfone, é só na posição correta, simplesmente apertar, na hora que você apertar o botão, essas travinhas travam lá no lugar e já está colocado. Se me informar a numeração, eu simplesmente vou tirar este acrílico aqui, coloco o número aqui e preenço novamente o acrílico. Então você faz o reparo no seu próprio porteiro coletivo do seu condomínio, de sua casa e não precisa pagar uma mão de obra absurda para te consertarem.